Música Vovô deixou pra pai, papai deixou pra mim Herança de família, virei forrozerim Aí eu fui crescendo e fui tomando o gosto Olha eu, na boca do povo Três coisas nesse mundo que eu não deixo não Oh oh, mulher e paredão 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 Três coisas nesse mundo que eu não deixo não Oh oh, mulher e paredão 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 Ferrança de família, virei pro roteirinho Aí eu fui crescendo e fui tomando gosto Olha eu, na boca do bolo E olha eu, na boca do bolo Descores pelo mundo que eu não tenho não Descores pelo mundo que eu não tenho não Oh, oh, mulher pareidão Oh, oh, mulher pareidão Oh, oh, mulher pareidão Oh, oh, mulher pareidão Vai, vai do embate Vai, vai, é Show! Oh, oh, mulher pareidão Tamponeiro, puxa o colo de banqueiro Quero dançar Até o dia clarear Vai, vai, eita, forrosão É, é, go, vai O líquido de uísque que eu tô levando é de caixa Descer com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Meu paredão na pista hoje é a parra do vaqueiro O líquido de uísque que eu tô levando é de caixa Descer com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Meu paredão na pista hoje é a parra do vaqueiro Bota bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Bota a cena no cavalo que o vaqueiro quer correr Bota a cena no cavalo que o vaqueiro quer correr O litio que eu tô levando é de caixa Becei com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo O paredão na pista hoje é a barra do vaqueiro O litio que eu tô levando é de caixa Becei com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo O paredão na pista hoje é a barra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela num cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Tramponeira pro escolo que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela num cavalo que o vaqueiro quer correr Correr, quer correr Tramponeira pro escolo que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Vai, vai Eita forrosão É show papai É fácil É fácil Fala estrela no céu É contar o meu da dia É fácil Igual faltar estrela no céu É contar o meu da dia Vai, vai Vai, vai Vai que o vaqueiro É show papai Vai, vai Proto de carro importado Mansão pra todo lado Dinheiro caindo na conta Eu tô conta do recado Moendo e torrando na alta Tô espalhado na capa Sem movimento, sem vento Só não fico na ressaca não Avião acabou de voltar Trazendo as gatas Hoje a festinha é na fazenda Aqui tem papel é pra rasgar E não é pouco não Deixa eu te contar como é que tá Tô fazendeiro Aqui a gente conta por hora Não por cabelo de boi Tô fazendeiro Enquanto tô gastando no chão Já nasceu mais um dois É fácil Igual estrela no céu É contar o meu da dia É fácil É igual estrela no céu É contar o meu da dia É fácil É igual estrela no céu É contar o meu da dia É fácil É É igual estrela no céu É contar o meu da dia Vai, vai Vai, vai Vai com ele É Opa Vai Vai, vai Tô fazendeiro Tô fazendeiro Aqui a gente conta por hora Não por cabelo de boi Tô fazendeiro Tô fazendeiro Enquanto tô gastando no chão É 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 Já rodou o Brasil inteiro correndo gado Mota até se ganha o dinheiro, ter virado fazendeiro Mas eu sou do mato Gosto do cusco, com leite, d'água, do pote, do peixe, do açude Não vejo esse busco aleijado, essa calça rasgada É que nada me ilude Meu português tudo errado, não sei se incomoda o jeito de eu falar Vem ver de cima é em riba, pra onde é pro don de mais original Mota, esquece a cidade, vem ver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa, respeito o meu jeito, eu não mudo por nada Respeito esse meu jeito, acanhado e matuto Na cama carinhoso, na pista sombro Respeito esse meu jeito, acanhado e matuto Na cama carinhoso, na pista sombro Na pista sombro Música Gosto do cusco, com leite, d'água, do pote, do peixe, do açude Não vejo esse busco aleijado, essa calça rasgada É que nada me ilude Meu português tudo errado, não sei se incomoda o jeito de eu falar Vem ver de cima é em riba, pra onde é pro don de mais original Mota, esquece a cidade, vem ver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa, respeito o meu jeito, eu não mudo por nada Respeito esse meu jeito, acanhado e matuto Na cama carinhoso, na pista sombro Respeito esse meu jeito, acanhado e matuto Na cama carinhoso, na pista sombro Na pista sombro Vai, chama, eita, eita, é show papai Vai, 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 é show papai Calça apertada, bota longa A camisa é da verdade O chapéu americano Meu cavalo é manga Larra, caminhonete é baixada Vamos topar do doce e doce Olha só, olha só, olha só, e doce Essa é a moda dos traiados Que gostam de uma ampuleia Barquejada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo e saia Não esquece, tô casado Se você se apaixonar Vou me dar, já vou me dar É que nós é banqueira Pegada é diferente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é banqueira Pegada é diferente Ela não sabe apaixonar Ela é doido A camisa é da verdade O chapéu americano Meu cavalo é manga Larra, caminhonete é baixada São topar do doce e doce Olha só, olha só, e doce Essa é a moda dos traiados Que gostam de uma ampuleia Barquejada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo e saia Não esquece, tô casado Se você se apaixonar Vou me dar, já vou me dar É que nós é banqueira Pegada é diferente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é banqueira Ela não sabe apaixonar Ela é doido E aí Música Música O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois açutos, tem sachiba e um barreiro, um pé no imbuzeiro aonde falta a passarada Tem dois açutos, tem sachiba e um barreiro, um pé no imbuzeiro aonde...